É um prazer muito grande e uma honra muito grande ter jogado nesse grande clube do futebol europeu. E o gol mais importante, o golo mais importante foi na temporada 2004-2005. O jogo estava encardido para nós e um livro do Simão Saboroso, do Baixinho, eu acabei fazendo o golo de cabeça e ganhamos 1 a 0. E esse triunfo foi importante, essa vitória, para a conquista do campeonato 2004-2005. E a gel vai ao banco, o beijinho do Ejiovanni Trepatone. Aberto ao ativo no Estádio da Luz, Argel a fazer o primeiro da Luz. E a contribuir com uma das imagens do ano, seguramente. E o jogo mais importante que eu tenho sempre na minha história é o clássico Lisboeta, esporte. E o Benfica, o último clássico na velha Alvalade. Foi o último clássico, nós acabamos ganhando esse jogo 2 a 0 com o Mr. Camacho, que foi o primeiro clássico do Mr. Camacho. E a gente fez um grande jogo, uma grande partida. Conseguimos calar o Alvalade, praticamente lotada, que era o último clássico, para se tornar depois a nova casa do esporte. Então, sem dúvida, são recordações e para mim sempre é uma satisfação muito grande. Mais um mau passo para os jogadores do esporte. Simão. Tiago. Lá vai mais um remate. E é o 2 a 0 para o Benfica. É o 2 a 0. Lá vai mais um remate. E novamente ninguém a sair ao encontro do homem que tinha a bola. E é o segundo para o Benfica em Alvalade. Um abraço a todos os adeptos benfiquistas, a todos os telespectadores da Benfica TV. Um grande abraço a todos vocês. Eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. Foi o clube que eu mais joguei na minha carreira. Foi o clube que eu me senti melhor. E tenho um carinho, um respeito muito grande. E um orgulho muito grande de ter colocado a camisola do Benfica. Só quem tirou gol no Benfica sabe o tamanho do Benfica.